Música Esse cinto foi desenvolvido para minha marca Um desenho meu, super delicado em perica Tem a tesourinha aqui, todo feito à mão Olha a delicadeza dos detalhes da fivela Vou colocar nessa produção mais contemporânea Vocês vão ver como que vai ficar diferente Música 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 Vamos lá fechar esse contorno aí? Vamos Agora é a vez de ver a cá, gente Vou mostrar essa cidade linda Música Tenho essa personalidade que me tira muito do lugar comum Sempre, desde criança, né? Então, quando eu tenho essas ideias de levar uma noiva ou um personagem para algum lugar diferente É para promover isso em mim É para mim que dá combustível Para pensar no próximo E para pensar no próximo vestido, no próximo projeto Música Música Parando o trânsito, literalmente A Dani acompanhando Todo mundo acompanhando Uma equipe enorme por trás E assim, de cada trabalho é uma experiência diferente, né? Foi muito legal, adorei fazer parte Música A gente já sai e fala assim, não Já deu tudo certo, né? Até mesmo que ela olhe e fala assim Nossa, tá perfeito Então ela sabe que tá perfeito ali Além de, com a qualidade que a gente trabalha E a gente sabe que daqui a horas também vai continuar perfeito Música A Dani tem um... Tudo que ela quer fazer gera muita emoção Quando ela quis fazer esse editorial hoje Eu fiquei muito emocionado Porque nenhuma estilista, né? Que propôs isso alguma vez Música Música